As implicâncias já começaram na época da construção da casa onde o casal mora em Vicente Pires há 14 anos. E mesmo com a obra concluída, as ofensas não cessaram. E se não bastasse, a mulher ainda foi mais longe. Chegou a jogar papel higiênico, embalagem de marmita, fezes e até absorvente na piscina deles. O casal também foi vítima de calúnia. Ana relata que a vizinha de 55 anos teria espalhado para outros vizinhos que eles estavam roubando água dela. Quando eu cheguei na casa dessa outra vizinha, ela me relatou, olha, ela está mandando vários vídeos de vocês, xingando vocês de bandidos, ladrões. E eu peguei e olhei para o senhor e falei, Deus está vendo tudo isso e ela vai pagar tudo isso. O caso foi registrado na 38ª Delegacia de Polícia. A suspeita que é reincidente foi presa em flagrante e deve responder pelos crimes de injúria e perseguição. Novo crime que foi sancionado na última sexta-feira. A polícia civil foi acionada para atender o chamado de aparente crime de injúria preconceituosa e perseguição. Chegando ao local, constatamos que a autora já possuía cerca de 42 ocorrências registradas no seu nome. Feito a análise preliminar, verificamos que ela ofendeu verbalmente. O casal, chamamos de crentes safados, além de outras injúrias de cônio racial que já haviam sido registradas anteriormente. Constatou-se que existe uma perseguição sistemática desse casal. E verificou-se também que há dezenas de ocorrências registradas por outros vizinhos que também se dizem, de alguma maneira, perseguidos pela autora. Legenda por Sônia Ruberti